Tô no começo desse vídeo para falar de um site melhor do que Netflix, isso mesmo, melhor do que Netflix. Aqui você vai encontrar melhores filmes, melhores séries, tudo em HD, sem propaganda, isso mesmo, sem propaganda e você vai conseguir. Conheça aí a Uniply.com, é o primeiro link da descrição. Clicou, entrou e você vai conseguir aí estar assistindo melhores filmes, beleza? Olá pessoal, beleza? Cheivo novamente trazendo mais um vídeo novo pra vocês. Antes de mais nada pessoal, eu queria mandar um salve especial para o Lucas Santos, que ele é lá de Manari, Pernambuco. Tá salvado meu querido, um forte abraço. O segundo salve de hoje vai ser para o canal Demorou, que ele é lá de São João Pessoa. Tá salvado meu querido. O terceiro salve de hoje vai ser para o Juan Vitor, que ele é lá de Uberlândia, Minas Gerais. E o quarto de hoje, para fechar nossa lista de salves, vai ser para Davi Alves, que ele é lá de Porto Velho. E tá salvado meu queridão. E se você quiser estar aparecendo no próximo vídeo, seja um fodão, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, comenta aí seu salve, mais a sociedade que você aparece no meu próximo vídeo, beleza? Então bora lá. Hoje queria estar trazendo para vocês uma novidade fantástica, que eu tenho certeza que você vai gostar. E você quer personalizar seu WhatsApp aí, do seu Android, transformá-lo em um WhatsApp aí, de um iPhone? Hoje você vai conseguir muito fácil, certo? O que você vai precisar aí, apenas baixar o WhatsApp aqui, modificado, na nossa descrição, certo? Totalmente seguro e sem vírus, beleza? Sem vírus aí, testei no meu antivírus aí, não detectou nada. Mas para você fazer isso, você vai primeiro, você vai ter que desinstalar seu WhatsApp aí da Play Store que você tem. Você faz um backup antes, aí como que vai fazer? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou supor que você está em seu WhatsApp normal, o que você vai precisar fazer? Vocês vão até configurações aí do seu celular, conversas, e vai ter aqui uma opção aqui, ó, de salvar conversas, que vai ser aqui, ó, e vai fazer backup, tá bom, pessoal? Não vou fazer backup, porque eu não vou precisar desinstalar esse celular, porque eu estou dando um exemplo para vocês, mas vocês vão ter que desinstalar aí. Fazer um backup primeiro, depois desinstalar, tá bom? E, em seguida, vocês vão baixar esse WhatsApp aqui, ó. Eu vou deixar essa pastinha aqui na descrição, certo? Vai ser um pack, onde que vai ter duas formas aí. Vai ter o WhatsApp e vai ter aí a pasta aí do launch aí da plataforma do iPhone. Cadê, ó? Cadê? Eu vou entrar em downloads aqui para mostrar para vocês. Essa é a pasta que eu vou estar deixando na descrição, tá bom, pessoal? Canal CH, WhatsApp aí, iPhone, tá bom? Eu vou deixar assim. Aí, se vocês quiserem estar baixando pela nossa descrição, o XFly, o melhor aplicativo para vocês aí estar abrindo aí arquivos aí, como aqui está em zip, todo tipo de mídia, vocês baixam, tá bom? Se vocês tiveram um explorador de arquivos que vocês podem estar abrindo o arquivo zip, vocês podem estar fazendo isso também, tá bom? Aqui, ó, pessoal, esse aqui vocês descompactam e vai estar assim, que é o tema aqui do iPhone e o WhatsApp aqui modificado, onde que permite você adicionar qualquer tema aí e o tema do iPhone, tá bom? Vocês vão instalar, basicamente, clica aqui em instalar, ó, e vai instalar normalmente, beleza? Clica, ó, vou esperar instalar, instala. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado aqui no meu celular, que é esse aqui, ó. Entrando aqui, vocês vão encontrar aqui, onde que faz todos os processamentos certinhos aí para entrar no WhatsApp. Bem-vindo, continuar e concordar, concordar e continuar é a mesma coisa. Continuar, permitir, permitam, ó, permitam, permitam tudo, tá, pessoal? Aí, vocês vão colocar seu número, receber o código, aí receber o backup, tá bom? Então, é, para todas as suas conversas, todos os seus contatos, voltem aí para você normalmente, beleza? E quando voltar, eu mostro para vocês como que funcionou, beleza? Vamos lá. Pronto, pessoal, já entrei aqui no WhatsApp. Como vocês estão vendo, tá normal, né? Mas o que vocês precisam fazer para deixar com o tema do iPhone é vir aqui, ó, nesses três pontinhos. Tá vendo aqui que tem uma opção de mods? Clica nessa opção. Agora vai aparecer aqui, pessoal, atualizações, privacidade e o temas. Vocês vão clicar aqui em o temas e logo em seguida vai aparecer aqui, ó, baixar temas, carregar temas. Vamos estar clicando em carregar temas e como vocês estão vendo aqui, ó, vai aparecer todas as suas pastas aí do seu celular, certo? Então, é necessário você entrar na pasta que você fez o download aí do tema do iPhone. No caso, eu vou estar deixando na descrição aí o pack que já é o WhatsApp, mais aí o tema do iPhone, que no caso vai ser do download, né? E vai carregar aqui, ó, what's iPhone X, certo? Que vai estar aqui, ó, iOS 11 XML. Vocês vão clicar, certo, pessoal? Clica e vai esperar carregar aqui aí o tema aí do iPhone no seu celular Android. Ó, como vocês estão vendo, já carregou um tema branco igual aí do iPhone mesmo. Ó, vamos estar entrando aqui no grupo, no meu grupo aqui, ó, e vamos estar mostrando pra vocês. Olha, pessoal, como que é. Muito interessante, bastante útil. E eu tenho certeza que você vai gostar. Ó, embaixo aqui tem, é, pra vocês aí, ó, entrar, ó, os emojis são do iPhone, ó, muito interessante, bastante útil, bastante legal. Ó, aqui tem pra vocês entrarem, ó, nos dados, mídia, pesquisar. E, mano, ó, vamos estar voltando aqui. Aqui é pra vocês entrarem nos seus contatos. Mostra também, ó, interessante, ó, ó como que é a plataforma. Então, é bastante útil e eu tenho certeza que você vai gostar. E é bastante semelhante aí ao WhatsApp aí do iPhone mesmo. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like. É muito importante. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma dica de tecnologia aí. Dicas para o seu celular, dicas aí de modificações. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Falou, fui, aqui é o CH.